Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um penteado pra vocês. É um penteado lateral. Então é um penteado atrás, todo torcidinho. É um penteado fácil de fazer. Ele é super romântico e ao mesmo tempo ele é fácil. E eu quis trazer essa opção pra vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem gostei. Se inscrevam aqui. E também vou deixar informações pra cursos. Quem tiver interesse em fazer cursos comigo, vou deixar as informações por aqui, tá bom? E é isso. Espero que vocês gostem e vamos lá conferir o vídeo comigo. Então vamos começar. Eu tenho cachos no meu cabelo porque eu acabei de gravar o vídeo anterior. Então assim, faz bastante cacho, bastante cacho mesmo. Mas o importante é que você faça bastante cachos, tá? Por todo o cabelo. Então eu vou começar a dividir. Vou dividir o topo e vou dividir as laterais. Ok, então eu dividi o topo, dividi as duas laterais na direção da orelha. E agora eu vou dividir o meu cabelo. Por quê? Porque eu quero colocar umas mechas de aplique, tá? Então eu vou dividir meu cabelo aqui. Vou colocar aqui. E também vou pôr grampo pra poder realmente ficar bem firme. Vou colocar mais uma mecha aqui. Vou soltar essa mecha de cima. Vou dividir mais uma parte. E vou soltar essa parte, mas essa parte aqui eu vou desfiar. Então eu vou dividir. E vou desfiar. Vou desfiar bem a raiz. Repito a mesma coisa com esse pedacinho que sobrou. E dá uma penteadinha bem de leve. Ok, depois que eu fiz isso, eu vou passando a mão levemente aqui, ó, bem nessa parte do centro. E vou fazer assim pra cima, ó, com a mão. E vou colocar grampos nesse sentido. Reto. Bom, gente, vamos pra parte da frente. Essa parte aqui tá solta ainda, ó, tá? E eu vou mexer com essa parte aqui de cima. Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a desfiar. Vou dividir aqui. Em mais ou menos três mechas. Vou posicionar pra frente e vou desfiar o cabelo. Repete com a parte da frente, ó. E vou fazer a mesma coisa com essa parte aqui, ó. Jogar pra frente e desfiar. Aí você vai ajeitando até chegar no ponto que você quer aqui, ó, a altura. Vou pegar a minha tiara. Vou posicionar onde eu quero que ela fique. Certinho. E agora a gente vai voltar lá pra parte de trás. Bom, agora nós precisamos organizar essa baguncinha aqui, ó. Depois que nós organizamos, eu coloquei dois grampos aqui. E agora eu vou voltar com as laterais, tá? Com a primeira lateral, eu vou levar e vou dando uma torcida, ó. Quanto mais eu torço, mais eu vou dar umas beliscadas. Porque eu quero um efeito bem bagunçado mesmo. Não quero um efeito certinho. Vou repetir com a outra lateral. Ó, aperto. Pra deixar realmente mais bagunçado. Eu quero um efeito mais podrinho, digamos assim. Efeito bem bagunçadinho. Agora eu vou continuar fazendo isso com um pouquinho das laterais, ó. Vou pegar um pouquinho da lateral de fora. Ajeitar. Aproveitar que ela tá bem bagunçadinha. Vou torcendo desde aqui de fora, ó. Depois dá uns beliscões pra abrir e transpassa aqui, ó. Solta a ponta. Repete com a outra lateral. Sempre vindo por baixo, ó. Enfio o grão. Vou dar uns beliscões agora pra ficar mais fofinho. E vou repetir mais um pouquinho com essa outra lateral aqui, ó. Então eu tô pegando meio aleatório. E tô colocando aqui, ó. Vou de um lado pro outro. E pra finalizar eu pego mais um pouquinho desse lado. E volta. Colocando. Aí eu vou dar umas beliscadas. Porque eu quero que fica mais bagunçado. Não quero que fique certinho. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários se vocês gostaram. É um penteado simples. Simples não. É um penteado muito lindo. Só que bem fácil de ser feito. E ao mesmo tempo bem desestruturado. Essa realmente foi a proposta. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!